O programa Mais Oportunidades está começando agora e aqui você acompanha histórias de empreendedores que estão transformando a sua vida através desse universo, sem contar com dicas de como, por exemplo, ter acesso aos espaços gratuitos, os callworks, como esse aqui. Manaus conta com o Casarão da Inovação Cassina, espaço premiado por sua arquitetura. É que justamente os prêmios começaram a vir de fora do Brasil. Isso e muito mais começa a te contar a partir de agora. O programa Mais Oportunidades está aqui no centro da cidade, um dos lugares mais significativos. São prédios, casas, monumentos recheados de histórias. Mas quero chamar sua atenção para esse monumento e para mim te contar sobre ele, eu preciso te falar exatamente o que ocorreu aqui no entorno. E quem vai nos ajudar nessa missão está aqui comigo, Leonardo Grangeiro. Seja bem-vindo ao Mais Oportunidades. Que satisfação te ter aqui com a gente, viu? Satisfação toda minha e vamos fazer esse mergulho na história. Vem com a gente, essa oportunidade é imperdível. Vamos juntos? Então, para quem está nos acompanhando, quem é o Leonardo? Olha, Paulinho, eu tenho a alegria de dirigir o Museu da Cidade de Manaus e essa é uma atividade cultural que vem dos meus pais. Olha, tá no sangue. Tá no sangue, é. Meu pai foi um grande entusiasta e foi um dos fundadores do Clube da Madrugada. Então, frequentávamos outros tipos de museus, como a Academia Amazonense de Letras, o Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, né? Que são instituições que trabalham também a memória. Nós estamos num imenso e valiosíssimo sítio arqueológico, acima da Barranca do Rio Negro, a quadra inteira, o Palácio Imperial, hoje o Museu da Cidade, a Praça Dom Pedro II, a Praça 15 da Matriz até o antigo Igarapé do Espírito Santo, que foi drenado para dar lugar ao Campos Elíseos Romanos, a Champs-Élysées Parisienne, a nossa Avenida Eduardo Ribeiro. Então, toda essa área é um grande sítio arqueológico. Mais precisamente da Praça Dom Pedro II e a do Museu da Cidade é o sítio arqueológico Manaus. E nós temos no subsolo uma riqueza dos nossos antepassados, os povos ancestrais. E aí a gente está falando de milênios, milênios e milênios. Toda uma riqueza cerâmica com potes para farmacologia, medicina, alimentação e potes para fins funerários. As igaçabas que a Praça Dom Pedro II, nas suas bolas rachuradas, na sua pavimentação, vai fazer uma alusão a essas igaçabas. Só nessa área onde nós estamos, nós temos aproximadamente 300 urnas funerárias. Isso é um patrimônio manauara, nacional e mundial que a gente precisa cuidar. Agora, Leonardo, é por isso que essa área que estamos aqui é uma das áreas mais significativas, como você falou mais cedo. Essa área do Eduardo Ribeiro, enfim, essa área que estamos é uma das áreas mais recheadas, carregadas de história. Sim, porque a gente fala de milênios. Da presença europeia, por volta ali do século XVII, com a lembrança da fundação do Forte São José da Barra do Rio Negro de 1669, e é daí que se conta o aniversário de Manaus, vai fazer 354 anos o próximo 24 de outubro, Belém já quatrocentou, o Rio além dos quatrocentos, São Paulo já é quinhentos, então é a partir daí que se conta. Mas nós somos muito mais antigos, então é uma grande área de sepultamento indígena. Diferente da ideia de um cemitério que lembra uma área de ostracismo, esquecimento, e de necrópole que alugeiriza com a decomposição cadavérica. Não! Essa é uma área muito dinâmica porque a natureza recicla. A água é próxima, a água é o solvente universal, então eu vou enterrar, sepultar meu ente querido, e vou criar os meus filhos, fazer áreas de ritos de passagem, de cura, espiritualidade e bem-estar. Tudo nessa grande área de sepultamento, nós temos esse privilégio. Agora eu quero te convidar a ficar com a gente e participar, né, mergulhar nessas histórias aqui, nessa área central, nessa área onde tudo começou, na cidade de Manaus, até chegar ao Monumento do Cassino. E agora lá, chegou no momento que eu confesso que estava bastante ocioso para conhecer a história desse Monumento Fantástico, que é recheada, uma história com várias frentes, na verdade. Sem sombra de dúvida. E tudo graças a essa árvore, a Réveas Brasiliense, a árvore da borracha seringueira. Nós possuímos nove tipos de seringueiras. A Réveas Brasiliense é que vai dar a boa borracha. Mas no mundo que se industrializava, que pedia borracha nas suas ferrovias, nos seus trens, nos seus trilhos, na indústria hospitalar, nos diversos usos, nos pneumáticos, nós tínhamos um monopólio. Então esse grande commodity vai atingir altos valores na Bolsa Internacional. E várias famílias vêm para Manaus, muitos imigrantes, investindo. E a família Ventilari, uma família de italianos, vai investir e edificar o que é hoje o Casarão de Inovação Cassina. Após isso, eles vão fazer um prédio de arquitetura eclética, utilizando a tecnologia que havia naquele período. Tempos depois, eu estou falando no ano de 1896. Tempos depois, o André Cassina iria comprar o prédio e realizar um grande sonho. Ele iria construir um hotel cinco estrelas, como se diz hoje em dia. Naquela época era um Grand Hotel. e ele desponta na cidade de Manaus como esse grande precursor do que a gente entende do trade turístico no setor de hotelaria e de alimentos e bebidas. Porque iria inaugurar um salão elegante, recebendo convidados para banquetes, restaurant, jogos, cafés, botiquins, licores, oferecendo o que havia de melhor para os barões da borracha e comerciantes desse importante commodity. O Casarão Cassina hoje trabalha com tecnologia e naquela época já havia muito investimento nessa área. No período então da borracha, Manaus se torna uma capital europeia debaixo da linha do Equador. É preciso lembrar que André realizou seu sonho com muita tecnologia. Ele era um grande expert em turismo, receptivo turismo era com ele. Barrigudinho, barbudo, bonachão, boa gente, acolhia a todos no seu Grand Hotel. Como se recebesse a todos na sua sala de casa e nos seus quartos uma tecnologia a vapor. Manaus já na época da virada do século, o Grand Hotel possuía água quente. Nos seus bath tubes, dos britânicos e dos ingleses eram a banheira. E os showers americanos você já possuía água quente nos quartos, nos banheiros do hotel. A borracha atingia altos preços. De fato, luxuosíssimo. Luxuosíssimo. Todo um investimento tecnológico na infraestrutura da cidade. Eles criam o Flotting Port, o Porto Flutuante. Então não importa a época do ano, a gente exporta a borracha e importa os produtos que a gente precisa. Daquele tempo da Belle Epoque até a Zona Franca. O que ainda nos ajuda a ser o sétimo, a cidade com o sétimo PIB nacional. Naquela época da Belle Epoque, os estados do Maranhão, Pará e Amazonas respondiam com mais de 50% do PIB nacional brasileiro, graças ao comércio da borracha. Então o casarão só mantém a tradição de tecnologia e investimento. E agora vamos entrar, você explicar de uma maneira mais detalhada, mostrar algumas coisas que inclusive estão intactas, né? O casarão mantém essa tradição, mantém essa raiz, né? Sim. Vamos juntos? Vamos entrar no casarão? Agora, Leonardo, a gente está num lugar que sempre respirou inovação, na verdade. Exatamente. Não mudou de nicho? Não mudou? Sempre foi? Não. Teve um grande desdobramento. Essa área era o metro quadrado mais caro da cidade, né? Vários prédios históricos e de suma importância para o cotidiano do cidadão. E é importante destacar que essa tecnologia, esses empreendimentos, tem uma frase que resume força de vontade. O André, a Cassina, oriundo de Gênova, até hoje o Porto de Gênova, é famosíssimo o Porto de Manaus. Ele faliu várias vezes, Paulinho. Ele teve negócios em Gênova, aí teve que migrar, deixar a Itália, o país de origem. E teve negócios em São Luís, no setor de hotelaria, no setor de mercearia, no setor de restaurante. Fale, tenta de novo, prossegue, não dá certo, vai a falência, migra para Belém do Pará. Da mesma forma, hotel do comércio, hotel central, os sócios brigam, há problemas, vai a falência de novo, começa tudo outra vez. Sempre focado na questão de hotelaria, né? Exatamente. Foi um precursor nessa área turística. Agora realiza o seu grande sonho aqui, com o Hotel Cassina, né? E você também pode e deve usar o espaço, que desde o passado inspira inovação. O Casarão Cassina é considerado o marco do Polo Digital em Manaus, que dá apoio a startups que buscam empreender na cidade. Dotado de um espaço que favorece o desenvolvimento de projetos, eventos e reuniões. E ainda por cima, desfrutar dessa arquitetura magnífica, que funde o passado e o presente. Um serviço da Prefeitura Municipal de Manaus, é só agendar, apresentar o seu projeto, você vai ter um prédio fantástico. que no seu bojo traz tanta história de empreendedorismo, investimentos de vários povos aqui. E então você tem um espaço acolhedor para desenvolver os seus produtos em incubadora, desenvolvedora de startups. É a vocação de Manaus, adentrar o futuro de mãos dadas com a tecnologia, baseado no exemplo desses grandes empreendedores. Leonardo, eu quero te agradecer de verdade imensamente. Eu por mim ficava conversando com você durante todo o programa. A gente fez apenas um resumo do resumo desse lugar fantástico, dessa área fantástica, dessa área riquíssima. A gente que agradece e o Casarão de Inovação Cassina, ele desponta outros investimentos na área similares, estão sendo feitos, né? Na tradicional Rua Municipal, atual Avenida 7 de Setembro, no seu início vai... A Prefeitura vai criar o Mirante Manaus, Lúcia Almeida. Aqui mesmo na rua, diante do Casarão Cassina, Bernardo Ramos, a Casa Tiago de Melo, o Casarão São Vicente, resgatando toda a cultura de um passado do qual todo manauara deve se orgulhar, avançando no futuro. Parabéns pela iniciativa e estamos sempre às ordens. A gente que agradece, programa Mais Oportunidades. Vai bem aqui, mas volta já já. Já de volta ao programa e agora imagina comigo, você está aí no seu ambiente de trabalho tentando se concentrar, mas sempre aparece alguém ou algo para tirar sua atenção. Obrigado. É exatamente o que acontece com Rafael Paixão e milhares de outras pessoas. Eu trabalho no ramo automotivo, né? Como consultor de vendas, né? Há um tempo já com clientes internos de Manaus e também externos, né? Como fosse Boa Vista, já vendi carro também para Rondonha e trabalho de casa, né? Só que a fidelidade é meio complicado para mim por conta de tempos e o meu foco só é esse aqui, né? O computador, o celular para atender os clientes e a gente vai levando a vida do jeito que pode, né? Ainda não tem como a gente pegar, ter um espaço adequado para receber. Tem um momento que você precisa de um local adequado para... Só um momento, meu amigo. Minha filha está subindo a escada ali. Opa, desculpa, era a minha filha que estava subindo a escada. Sempre nesse ambiente, sempre é algo tirando a sua atenção? Ah, sempre é algo tirando a minha atenção porque tu sabe que é meio difícil, né? Às vezes, como eu trabalho em casa, no famoso home office, né? Então, é complicado você não ter... É para um lado, é para outra criança subindo a escada, então você viu aí como é que é o trabalho. Mas a gente tenta desenrolar da melhor forma possível. Fomos para as ruas perguntar das pessoas o que é um Coworking. Você sabe o que é um Coworking? Não. Não, sabe. Você sabe o que é Coworking? Não. Você sabe? Não. Você sabe o que é um Coworking? Não. Você sabe o que é um Coworking? Seria uma espécie de escritório comparativo? Pois é, o Coworking, ou um trabalho compartilhado, veio para suprir as necessidades de muitos. Você aluga uma estação de trabalho de acordo com a sua demanda e recebe facilidades, como recepção, internet, auditório, sala de reuniões, estacionamento e muito mais. Cerca de 200 pessoas passam por semana, com valor em média de 30 reais a diária. Estamos em um Coworking gratuito no Casarão da Inovação Cassina, onde a gente encontra essas meninas aqui participando de um curso de beleza. E ainda por cima de tudo isso, desfrutando dessa arquitetura magnífica. E aqui comigo está a Marli. Seja bem-vindo a mais oportunidades, satisfação falar com vocês e a importância de um espaço desse gratuito para as suas reuniões. Primordial. Eu fiquei muito feliz, muito encantada em encontrar um espaço como esse, com essa estrutura, trazendo uma oportunidade para nós promovermos o nosso trabalho enquanto empreendedoras. Era tudo o que nós estávamos precisando. Tem mais ou menos dois meses que eu tive acesso, conheci esse espaço e hoje estamos aqui, promovendo um momento de beleza, divulgando os nossos produtos, promovendo, levando a oportunidade de renda, dentro de um espaço onde não nos foi cobrado custo nenhum, com uma estrutura incrível, um espaço super agradável. E é uma oportunidade ímpar que eu acredito que deve ser levado, promovido, muito divulgado. Eu acredito que o propósito do programa é esse, né? Divulgar esse trabalho para que outros empreendedores tenham acesso e que possam fazer uso e transformar ainda mais essa oportunidade de renda que os empreendedores têm aí fora para multiplicar ainda mais os seus negócios. A transformação é essa, passa muito por esse local, né? Você falou que antes você fazia em um hotel e tinha um custo, né? E aqui não, né? Aqui você pode agora fazer suas reuniões sem cobrar custo nenhum. Exatamente. Nós nos deparamos com isso e foi assim um ponto alto para que nós procurássemos o casarão e decidíssemos fazer parte, né? Fazer uso, porque nós tínhamos um custo muito elevado fazendo os eventos em hotel, fazendo os trabalhos, realizando os trabalhos em espaços pagos. E aqui nós temos o espaço sem ônus nenhum. E isso é simplesmente maravilhoso para nós. Vou deixar vocês aí continuar a reunião. Prometo não atrapalhar mais. Obrigado, viu? Rota da Oportunidade. No dia 26, feira de artesanato na Ponta Negra. Já no dia 29, curso de treinamento básico de operações, TBO. No dia 30 e 31, atendimento do Cine Manaus no estacionamento do estádio Carlos Amit. Já no dia 31, palestra O Poder da Imagem, Vista-se-de-si, evento da OAB Mulher no Vasco Vasques. Ainda no dia 31, palestra Insta que vende, evento também da OAB Mulher e no Vasco Vasques. E do dia 31 ao dia 2, feirinha de artesanato na Ponta Negra. Sim, senhoras e senhores. E vocês ainda contando um pouco da história desse monumento fantástico que é o Casarão de Inovação, Casina. Viemos até aqui ao escritório dele. Lohan, seja bem-vindo a mais oportunidades. Que satisfação te conhecer. E primeiramente, já quero te perguntar como é que foi para você esse desafio, né? Que foi manter a tradição, a raiz do Casarão, né? Um prédio bastante significativo com essa inovação. Fundir os dois. Então, acho que foi, antes de qualquer outra coisa, um desafio muito grande. Porque aqui em Manaus e aqui no Brasil, também, a tradição do restauro ou da intervenção em um patrimônio histórico, ele é bastante conservador, no sentido de sempre recompor como era antigamente. E nos parecia, nesse projeto, justamente, que a gente podia fazer muito diferente pelo fato de ser um edifício que era uma ruína durante mais do que a metade da sua vida e com vegetação durante quase um terço de sua vida. Então, a gente entendeu que quem não tinha 60 anos, ou quem tinha menos de 60 anos em Manaus, nunca tinha conhecido essa edificação de outra forma que uma ruína tomada pela vegetação. Então, nos parecia tão importante quanto a própria ruína ou o próprio período da borracha de ser resgatado. Então, a gente fez essa mistura de estilo, justamente, para poder falar com todas as lembranças, todos os... todo o imaginário manauara, né, que seja o período da borracha, a ruína, né, que corresponde com a decadência do centro quando entrou a zona franca, como também essa questão da vegetação que era muito presente, que a gente quis trazer. E por ser, ou por se tornar um casarão da inovação, nos parecia imprescindível a gente trazer o lado extremamente contemporâneo, mas de uma forma respeituosa com o patrimônio. É, toda essa ideia, toda essa brilhante ideia, viu, parabéns, te rendeu prêmios, né. Quando você topou esse desafio, você imaginava que seria agraciado com esse reconhecimento? Obviamente, de forma nenhuma. Inclusive, porque, como falei, não era uma prática comum de se lidar com o patrimônio. Então, a gente teve que enfrentar muitas barreiras em vários lugares, várias instâncias, inclusive com a própria população ou com outros arquitetos que ficaram incomodados com nossa atitude, vamos dizer, com o patrimônio. Mas eu acho que o melhor reconhecimento que o prédio pode ter, porque eu não tô falando de mim, eu tô falando do prédio da intervenção, é que justamente os prêmios começaram a vir de fora do Brasil, né, e depois no Brasil. Hoje a gente tem mais de nove praiações pro Casarão, sendo a mais importante, sem dúvida, o prêmio Oscar Niemeyer, que é um prêmio que é distribuído somente a cada dois anos e que premia o melhor edifício na América do Sul. Então, isso é, eu acho que é um orgulho que a gente tem que ter como manauara, como usuário, como funcionário desse edifício, e espero que tenha muito mais outro, não premiações, mas muitas outras intervenções que tenha essa coragem e esse reconhecimento. Foi literalmente ousar pra vencer, né? É, mas foi difícil. Olha muito cabelo branco aqui. João, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, satisfação ter de falar com você, viu? Obrigado pelo interesse. Pra você que ficou com vontade de agendar seu horário de forma simples e gratuita, basta acessar o site da Centep. E não esqueça que os agendamentos são diários. Então, você que deseja utilizar o espaço por mais de um dia, deve realizar mais agendamentos. Vagas de emprego do Cine Manaus, disponíveis para amanhã, dia 27. Ao todo, são 237 vagas. 10 vagas para promotor de vendas, escolaridade, ensino médio completo. 7 vagas para consultor de vendas, escolaridade, ensino médio completo. 5 vagas para auxiliar de logística, escolaridade, ensino médio completo. 30 vagas para consultor de vendas, vagas exclusivas para pessoas com deficiência, PCD. 35 vagas para soldador, escolaridade, ensino médio completo. O programa Mais Oportunidades vai ficando por aqui. E no programa de hoje, você pode conhecer um pouco desse monumento fantástico, onde a inovação sempre esteve presente. A todos vocês, uma excelente semana e te espero no próximo domingo. Valeu! Oferecimento. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. tchau, tchau, sábado, palestra. Tchau, tchau.